Imagine que você pudesse viajar para o espaço sem precisar de um foguete, mas apenas de um elevador. Um elevador que te levaria da superfície, passando por diferentes camadas da atmosfera, sem sentir o peso da gravidade. Inspirado pela Torre Eiffel em Paris, essa ideia foi concebida pela primeira vez pelo cientista russo Konstantin Tsiolkovsky, em 1895. Ele imaginou uma estrutura que se estendia da Terra até um ponto além da órbita geossíncrona, onde um contrapeso manteria o cabo em equilíbrio. Por essa estrutura, subiriam e desceriam veículos que transportariam cargas e pessoas para o espaço. Apesar de Tsiolkovsky não ter meios para realizar esse sonho, ele plantou a semente para futuros visionários. Afinal, as vantagens seriam muitas. Ela reduziria o custo do transporte espacial, não sendo necessário gastar tanto combustível e materiais para lançar foguetes. E facilitaria o acesso ao espaço, pois não dependeria de condições climáticas ou de janelas de lançamento. Ele também aumentaria a estabilidade e a segurança do transporte espacial, pois não haveria risco de explosões ou de reentrada atmosférica. Permitindo levar muito mais carga para o espaço, pois com vários desses lançamentos sequenciais, não haveria limite de peso ou volume de transporte. No entanto, uma das maiores vantagens seria a possibilidade de evacuar rapidamente o planeta em uma situação de catástrofe global. Isso é claro depois de construídas estações ao longo do tempo na órbita do planeta. Até chegar a esse ponto, os desafios de colocá-lo em funcionamento são absurdos. Mas depois de pronto, este feito pode mudar a forma como vemos e vivemos no espaço. Mas quais são as chances desse sonho se tornar realidade? Hoje o maior problema que temos para levar qualquer coisa para o espaço, além do custo, é o tamanho e o peso da carga. Cada quilo de carga requer cerca de 10 quilos de combustível para vencer a gravidade da Terra e alcançar a órbita baixa, a cerca de 200 quilômetros de altitude. Isso significa que quanto mais carga queremos levar, mais combustível precisamos e mais pesado o foguete fica. Essa dinâmica leva a um limite de quanto podemos levar para o espaço. Além disso, se a Terra fosse mais pesada, não conseguiríamos levar as coisas para o espaço com foguetes, pois a velocidade necessária para escapar da sua gravidade seria maior do que a que eles conseguem atingir. Logo, a estrutura de um elevador espacial é algo que nos permite acabar com todos esses problemas e limitações. Ele seria composto por uma longa estrutura que vai da superfície da Terra até além da órbita geossíncrona, onde nessa altura um objeto em órbita tem o mesmo período de rotação que a Terra, ou seja, 24 horas, permitindo que ele fique sempre sobre o mesmo ponto da superfície, facilitando o acesso e a operação do elevador. Este objeto agiria como um contrapeso e inicialmente poderia ser um asteroide capturado ou outro objeto espacial. Essa configuração manteria a estrutura em posição pela força centrífuga resultante da rotação do planeta. Por ele, subiriam e desceriam veículos que transportariam cargas e pessoas para o espaço. Os veículos poderiam utilizar motores elétricos para se mover pelo cabo, aproveitando a energia solar ou a gerada pela própria estrutura. Contudo, por mais que seja vantajoso ter uma plataforma dessas, a realidade de não termos feito uma até hoje está diretamente ligada a desafios técnicos. O primeiro e mais importante é encontrar um material que seja capaz de suportar a resistência à tração da estrutura, que é a força que puxa para os dois lados. O material teria que ser muito mais forte, mas também leve e flexível para não se romper ou se dobrar. Hoje, existem alguns candidatos para este fim, mas nenhum deles está disponível em escala industrial ou em comprimento suficiente para alcançar essa distância. Apesar da ISS estar muito mais baixa, com seus 400 km de altitude, ela ainda está em uma órbita muito baixa. Isso significa que ela está sujeita ao arrasto atmosférico, que reduz a sua velocidade e a faz perder altitude, o que de maneira nenhuma pode acontecer com essa nova estação. Além disso, para ajudar a manter a órbita nesta altitude, ela precisa se mover mais rapidamente. Isso significa que ela não está sincronizada com a rotação da Terra, movendo-se sobre diferentes pontos da superfície. Então, para um elevador espacial funcionar, ele precisa estar em uma órbita geossíncrona, o que exige no mínimo uma altura de 36 mil quilômetros. Alguns projetos chegam a sugerir que a estrutura teria que ter pelo menos 96 mil quilômetros de comprimento. Essa distância seria necessária para ter um contrapeso mais distante e mais eficiente. Logo, alcançar essa altitude, por si só, já se mostra um desafio de engenharia gigantesco. Junto a esse desafio, vem outro igualmente difícil. Garantir a estabilidade dinâmica do cabo da estrutura, que é a capacidade de resistir a vibrações, oscilações e torções causadas por ventos, variações de temperatura e movimentos da Terra e da Lua. Ele teria que ter um sistema de controle, que usaria amortecedores, atuadores e sensores para ajustar a tensão e o alinhamento. Mas talvez o maior desafio envolva a proteção dessa estrutura e dos veículos de possíveis impactos de objetos espaciais, como meteoritos, satélites e lixo espacial. Segundo um estudo publicado na revista Earth and Planetary Science Letters, a Terra recebe cerca de 5,2 mil toneladas de detritos todo ano, e pelo menos 10 mil meteoritos atingem a superfície terrestre nesse mesmo período. E quanto mais longe vamos, mais o número de colisões aumenta. Na Lua, por exemplo, levando em consideração apenas rochas do tamanho de bolas de pingue-pongue, o nosso satélite natural é atingido 33 mil vezes ao ano, um número três vezes maior do que o da Terra. Há também cerca de 2.250 satélites que se tornaram lixo espacial. Logo, todos esses objetos espaciais representam uma ameaça para o elevador espacial, pois podem causar danos irreparáveis e até mesmo danos fatais. Por isso, é necessário desenvolver sistemas de proteção, monitoramento e evacuação rápida para evitar esses desastres, o que torna a operação ainda mais complexa. Este problema é tão grande que nem a ISS escapa dele. Nos últimos 10 anos, ela teve que desviar de detritos espaciais pelo menos 27 vezes. Isso significa que, em média, ela faz uma manobra de desvio a cada quatro meses para evitar uma possível colisão com algum pedaço de lixo espacial. Com seus 400 quilômetros de altitude e uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora, nessa velocidade até mesmo um objeto pequeno pode causar um grande dano, o que torna essas manobras extremamente necessárias para proteger os astronautas e os equipamentos a bordo. O último grande desafio, é claro, envolve o custo. Alguns projetos prospectaram o custo de bilhões e até trilhões de dólares, um valor que nem preciso dizer, limita a construção a um pequeno e seleto grupo de países. No entanto, isso pode ser contornado com a união de vários países, onde esse custo pode ser pulverizado em troca da garantia de também utilização da plataforma para lançamentos, o que com certeza atrairia o interesse de muitos países, já que o custo do transporte espacial seria reduzido drasticamente de uma média de 20 mil dólares para cerca de 200 dólares por quilo. Logo, a aposta num programa desse, a médio prazo valeria bastante a pena. Atualmente, existem algumas iniciativas visando esse elevador. Alguns deles são financiados por agências espaciais, com a NASA com o projeto, a ESA com o projeto e a JAXA com o projeto também. Outros são realizados por organizações sem fins lucrativos, como a ISEC com vários projetos, e empresas privadas, como a LifeDeport com o projeto, a Obayashi, a TOT e a Spaceworks, cada uma delas com o projeto, todos eles têm seus desafios próprios, entre eles o conceito, design e cronograma. Mas uma vez passada essa dificuldade inicial, além de poder construir naves muito maiores, podemos replicar essa tecnologia no espaço, tanto na Lua, Marte ou qualquer outro lugar, sendo apenas uma questão de tempo. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhe com a gente o que você pensa sobre isso, inclusive se tiver suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, deixe o like e se inscreva, pois isso é fundamental para o canal ganhar destaque, o que por consequência nos ajuda a criar mais conteúdos como este. Valeu demais e vejo você na próxima semana. E aí 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 E aí